Mônica está aqui, firme e forte, porque conversou com representantes de bancos, corretoras e tal, sobre os desdobramentos, repercussão toda da entrevista de Roberto Campos Neto ao Roda Viva de ontem e também sobre esses novos ataques do PT ao presidente do Banco Central. Todo dia tem um fato novo envolvendo essa história, né Mônica? Bom dia para você. Pois é, Sheila, bom dia, bom dia a todos. A expectativa grande hoje, nessa manhã, é sobre como o mercado vai reagir à entrevista do Roberto Campos na TV Cultura na noite de ontem aos novos ataques do PT, como você está dizendo a ele. Eu conversei, como você disse, com integrantes do mercado financeiro, né, que me disseram duas coisas, Sheila. A entrevista, ela sinalizou, quer dizer, não apenas uma tentativa de paz, né, como deixou evidente que o governo e o Banco Central já estão dialogando e chegando a um pacto de conveniência pacífica mínima. Isso foi o que transpareceu da entrevista de ontem, né, em que ele disse frases como vai procurar o Lula, gostaria de conversar mais com o Lula, né, está conversando, sempre dialogando com o Fernando Haddad, dialoga bem com o Fernando Haddad, né, reconhecendo, reconheceu as boas intenções do governo em relação ao déficit fiscal que o Haddad prometeu zerar no ano que vem. Então, a expectativa é que os mercados abram logo mais de manhãzinha, precificando o que, esses sinais de que a paz pode estar voltando a reinar em Brasília, Sheila. Agora, por um outro lado, o PT voltou a atacar o Roberto Campos ontem, né, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na festa de 43 anos do partido, disse que é uma mentira que existe um risco fiscal no Brasil e que o Banco Central, que é uma autarquia federal, corrobora esta mentira do setor privado. Isso foram as palavras da Gleisi Hoffmann. Agora, o que que acontece? Por que que, mesmo assim, o mercado segue a expectativa de que o mercado abra hoje bem? Por que, segundo essas minhas fontes com que eu conversei, integrantes de banco, de corretoras, a Gleisi estaria, no entendimento deles, cumprindo o papel dela, que é o papel de representar um setor da sociedade que está insatisfeito, que bate mesmo. Mas que o importante é olhar para o Lula, e o Lula ontem foi estrondoso em seu silêncio, ou seja, não fez críticas públicas ao Banco Central pela primeira vez em muitos dias, em que eles sempre aparecem em público e atacam violentamente os juros. Haddad, igualmente. Então, eles falam isso. Quer dizer, mais importante do que ver a Gleisi, quer dizer, é entender que ela está cumprindo um papel ali, mas o importante é olhar para o Lula, obviamente, e para o Haddad. E o silêncio deles também foi na direção de que há um mínimo diálogo nos bastidores acontecendo. Então, Sheila, a expectativa é que o mercado hoje, segundo essa minha fonte, abra, quer dizer, com os juros futuros, na expectativa, que o mercado projeta que serão os juros lá na frente, baixando de um patamar de 13% para 11%. Vamos ver, logo mais o mercado abre, os mercados abrem, vamos ver se a gente vai ter essa excelente notícia para dar na rádio, né, Sheila? Sim, claro. Estou vendo aqui repercussão entre os nossos ouvintes, né, falando, ah, mas não houve ataques e tal. Bom, a própria presidente do PT, Gleisi Hoffman, falou diretamente do presidente do Banco Central, a gente até mencionou aqui Boulos, comentou, enfim, uma série de pessoas, ou do PT, ou vinculadas ao PT, falaram que o próprio presidente Lula, né, se manifestou sobre a taxa de juros, enfim. A gente vai ter que seguir... Podemos falar que são críticas, vamos dizer, né? A gente pode usar a palavra críticas ou a palavra ataques. Isso, exatamente. Mas é isso, o PT dizendo que até vai convocá-lo, realmente aprovou um documento para convocá-lo no Congresso, então, críticas foram feitas. Mas Lula e Haddad num tom muito mais moderado, e o Roberto Campos também. Exato.